o diabo não brinca de ser diabo o diabo não brinca de ser diabo e o espiritual dá sintomas Deus quer libertar pessoas porque ama abre as mãos aqui a senhora a senhora já conversou comigo algum dia bateu papo, já tomamos café não, nunca olha pra mim enquanto eu estou olhando pra você eu estou na pregação eu gosto de revelar depois que eu prego mas você eu vou abrir uma exceção sabe porque eu vou abrir uma exceção? porque chegando perto de você eu vi duas correntes esticadas no chão e Deus manda eu te falar o eixo da morte que se levantou pra trazer morte na sua casa ele vai ter que cair por terra porque você falou assim pra Deus eu não vou esperar o pior acontecer se eu continuar desse jeito eu mesmo vou dar capo na minha vida porque eu não aguento mais só que Deus falou nem morre você e nem morre um rapaz porque é um livramento pro teu quintal um livramento pra tua família e pro teu sangue só que Deus falou assim pra mim existe demônios que falam assim ela pertence a mim e eu quero revelar pra ela não pra você eu quero revelar pra ela não pra ele se manifesta sem machucar ela tchau, 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 tchau vem pra fora que eu já te vi vem pra fora que eu já te vi você que vem do terreiro da família você que vem do círculo familiar sai que eu já te vi agora 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 eu tenho um recado pra ela agora eu quero o chefe da falange eu quero o chefe da falange eu quero quem tá fincado no trono da cabeça abre portal pra ela entrar agora em nome de Jesus porque eu tenho uma revelação pra ela olha aqui, não é mais ela ela não tem culpa ela não tem culpa olha o ombro como é que tá aqui, ó bota o corpo dela de pé, anjo pá de pé olha aqui, ó ela não sabe o que tá acontecendo obeira, pode deixar pode deixar obeira tá me ouvindo? pode deixar ela não sabe o que tá acontecendo ela não sabe o que tá acontecendo só que isso aqui tá aqui dentro e se não vem num culto se não tem alguém pra ver eu tô pregando a palavra sim ou não? já tinha se manifestado? não se não tiver um olhar profético pra ver fica aqui dentro nunca vi essa moça só que só Deus sabe o que ela tá passando você quer ver? deixa eu te fazer uma pergunta deixa eu te fazer uma pergunta esse tom de voz aqui é um tom de uma voz feminina? porque já não é mais a voz dela quem é que tá aí no comando? quem é que tá aí no comando? uma legião legião eu quero que é o chefe da legião quem representa a legião? eu não quero falar com ela fraca vem o forte abre portal pra ele entrar eu quero o forte eu quero aquele que comanda a cabeça abre portal pra ele passar ó ó mão pra trás mão pra trás quanto tempo você tá aí? quanto tempo? 14 anos 14 anos olha a quantidade de tempo o diabo ele não tem pena de você você vai ver o que Deus vai fazer na vida dela ela vai ser feliz mas 14 anos o diabo dentro de uma pessoa 14 anos a pessoa consegue ser feliz? a pessoa consegue prosperar? a pessoa consegue ter paz? não consegue o que você tava fazendo na vida dela? fala 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 joguei na prostituição jogou na prostituição e eu vou falar mais aqui em Deus fala ou não fala? agora a revelação tá? o que eu vou fazer além de ter jogado na prostituição o diabo quis botar uma doença no sangue dela porque o diabo queria matar ela ó você tá roxinando por quê? que eu sou o lixado da vida e da morte você tá vendo? você tá vendo? a imidade na pele dela dela jogou uma enfermidade aonde? na pele e no sangue na pele e no sangue Deus me usou em revelação o que aqui agora? fogo no corpo dela joga fogo no corpo dela de madrugada você tá vendo? joga fogo ela eu tiro o sono dela tiro o sono dela saca fogo na madrugada no corpo estenda a mão pra ela a partir de agora a vida dessa mulher não pertence mais a você estenda a mão pra cá a igreja do Deus vivo porque isso aqui que tá dentro dela pode tá dentro de alguém aqui da tua família e da tua casa ou na tua família mas hoje tem anjo chegando aqui pra libertar foi pra isso que o filho se manifestou pra destruir toda a obra do diabo perdeu segura ela abre as mãos abre as mãos solta acabou olha pra mim abre as mãos abre as mãos assim diz o Senhor pra ti teu lugar não é no terreiro assim diz o Senhor pra ti teu lugar não é na prostituição vou curar o seu corpo agora o teu sangue a sua pele pega o azeite ungido pra mim filma o braço dela como tá porque ela vai voltar aqui olha aí ela vai voltar aqui com a pele igual de bebê se eu sou homem de Deus a ferida e o sangue é curada agora pega o azeite pastor Cláudio punja a mão com azeite agora estenda os braços você quer entregar sua vida pra Jesus quer entregar sua vida pra Jesus você quer o que? eu tô no grupo da igreja já pedi pra ser batizada você quer ser batizada? bota o nome dela não batismo passa a mão e olha por ela que ela tá curada agora bate palma pra Jesus Deus forte como Jeová não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová não há outro que eu conheça Deus de vitória escute escute cadê o Zé? tá aí? vamos preparar pro Corimza? escute eu já tô acabando a palavra olhe pra mim eu nem fiz a oração de libertação quando eu faço a oração de libertação é 60 pessoas aqui agora processa eu só tive que fazer isso porque quando eu vejo uma vida amarrada pela vida pela mão do diabo e eu não libertar eu não consigo me concentrar e aquela pessoa lá você vai ser muito feliz viu moça? você vai ser um testemunho e você vai ser uma obreira da casa de Deus você vai ser uma obreira da casa de Deus guarda esse dia esse dia vai ficar marcado na sua memória lo plashore maia